Tá pegando a bagunça lá atrás, amor? Escolha a bagunça. Bom dia pra vocês! Bom dia, bom dia! Tô filmando nesse ângulo, gente, é porque nós vamos trabalhar no chão aqui, ó. Entre aspas, no chão. Finalizando aqui os detalhes, porque ontem nós falamos com vocês, acabou tudo, acabou tudo. Não acabou não, gente. Mentira! Mentira! Não acabou essa cozinha, falta um detalhe. Não, mas tem uma coisa que eu queria mencionar, coração. Porque nós falamos ontem, é, quanto que ficou mostrando pra vocês os acabamentinhos aqui, os finalmentes da cozinha. Falamos, né, quanto ficou e tal, batemos um papo, mas faltou falar, gente, que sim. Falta que é a parte da coifa, tá? Do fogão, a parte que vai ali em cima, ali. Vai a coifa, como é que é? Você vai fazer ela, é, não falo, embutida? Não, deixa ela na amostra, né? Não, vou colocar ela na amostra, se ficar muito estranha, aí a gente tampa. Porque tem uns trabalhos de madeira, gente, que você, né, faz em cima da coifa. Pode, é. E aí você deixa ela toda coberta, fica parecendo, vê, só aquela parte, assim, né, da franja ali que tem, aparecer, né, que tem os botões e tal, e você deixa ela mais embutida, né? Então, falta sim, essa parte, tô mostrando ela aqui, né, que é o, esse vago aqui. Foi esse vão, né? Falta ali. É, mas desse jeito que tá, tá até parecendo que já tá acabado, né, que não vai ter mais nada ali, mais a coifa vai ali. É, ainda não tá acabado, acabado, porque falta o revestimento, né, mais o revestimento. Ah, é, o revestimento aqui, tão cedo nós vamos fazer também não, porque nós temos sim a roda... Roda banca. Roda banca, né, ali, gente. Então tá, é, protegido, tipo assim, de água, né, está protegido. E temos o negócio ali, mas aí depois nós vamos revestir sim essa área, mas como aqui tudo é um passo de cada vez, será futuramente, né? Tá, ele respondendo também, respondendo aí também, né, do ponto de água que ficou aqui, o pessoal, é, muitas pessoas deram a sugestão de a gente colocar um purificador de água. É, gente, não tem a necessidade de a gente colocar, porque nós compramos a geladeira justamente por isso, né, porque... A gente optou por uma geladeira que tem a água embutida, a água e o gelo, o filtro, tá? E é, não passa água direta, ela passa num filtro de carvão ativado, então é a água limpinha, solta gelo, você coloca ali, sai o gelo, sai a água. Então não tem a necessidade de ter um purificador aqui. É, justamente porque nós queríamos diminuir as coisas em cima de balcões, tá? Tem ali, né, gente, a gente sempre tá com o negócio ali, é louça, enfim, é coisa que a gente tá sempre usando e tal, é, mas assim, de eletrodomésticos em cima do balcão, não sei se vocês já perceberam aí, né, nós temos a caramada, nós não temos muita coisa, porque a gente não gosta, viu, gente? Então é isso aí. Por enquanto não, não tem a necessidade, porque ali sai bastante água, né, na geladeira, muita água mesmo, então não tem necessidade de ter um purificador. Vai ficar duas coisas, né, fica, não, não, por enquanto não tem. Não faz sentido, porque já temos um filtro ali, né? Porque lá sai água e sai gelo, bastante, se tiver muita gente, ela comporta pra, muita gente, não tem, ah, é só um pouquinho, ela não tem que, não tem o filtro lá dentro que você tem que carregar não, tá, pessoal? É direto, a água da caixa já vai direto pra geladeira, aí assim que você aciona, ela já gela e sai no copo. Então é bem, muito prático, tá? É, aquele, aquele dia que nós mostramos, tá ali atrás, né, pra quem não viu. Ele não sabia o porquê de ter deixado, mas eu acho que a pessoa quando deixou isso aqui, o construtor, eu acho que foi justamente por causa disso, ele imaginou, né, eu vou deixar um ponto ali pra ele colocar um filtro, alguma coisa. Aquele dia quando nós falamos do filtro, gente, era porque, assim, nós não entendemos porquê que ficou ali, porque nós não pedimos o ponto de água ali, né? Como eu mencionei pra vocês, era ali, que a geladeira, então, seria ali, depois eu mudei e aí pedi pra ele utilizar e depois apareceu aquele ponto ali, só que a gente já, né, já tinha entregado a casa, enfim, já tinha, aí eu falei, meu Deus, esse ponto de água aqui. Acabou que nós não vimos, né, porque se tivesse visto, dava pra tampar, era só ali, mas agora já tá tudo pintadinho e ficou aquela pontinha. Quando a gente for colocar o revestimento, dá pra mexer nele? Dá, é só cortar aqui, ó. Ah, tá, então depois ele some dali. É, corta aquele pitoquinho bem rentezinho e passa o revestimento por cima, então não tem problema. É, tá, então, assim, tá ali, eu vou colocando o negócio ali pra tampar e, o que mais? Outra coisa, é, ontem eu comecei, né, é, instalar os rodapé, tá, pessoal? É, o armário que nós fizemos, ele tem o rodapé, que é feito com MDF, é o mesmo MDF que eu utilizei no armário, é o mesmo que tá no rodapé, que faz aquela, aquela sapatinha, né, aquela sapata de base, né, que é 10, eu deixei 10 centímetros de altura, que é a altura do nosso rodapé. É, só que é o seguinte, né, as pessoas, é, comentar assim, ah, mas pode molhar, né, aí, por mais que o MDF seja aquele ultra, que eles falam, né, que é resistente à água, eu já vi alguns testes aí, realmente ele é, ele é, ele é, ele é mais resistente do que o MDF comum, tá? Mesmo assim, aí pode, a gente não joga água, assim, de empoçar na, na casa, mas pode escorrer alguma aguinha, tal, e com o tempo, lógico, vai estragar. Aí, que que, isso já, já foi pensado, é, eu, porque como sobrou bastante rodapé da casa, sobrou uma caixa, aí eu já fiz justamente por causa disso, pra utilizar esse rodapé, esse rodapé aqui, ó, é o mesmo que nós utilizamos em toda a casa, esse, esse rodapé, ele é de, tá aqui, ó, A especificação, eu não tô falando, eu não tô falando nada assim pra falar, não, tá, aqui, ó, ele é, ó, ele não empena, não deixa, é, você não precisa, é contra anti-UV, Ou seja, ele é revestimento amarelamento, ele não amarela, esse, essa marca aqui, ele não amarela com facilidade, tá? E ele já é pronto, já, ele já é um rodapé pronto, você não tem que fazer nada com ele, tá? Ele já é pintado, já, e ele é de poliestireno, né, Cadê? É, 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 você leu aí agora pouco? Ainda é pouquinho, gente, nossa, olha, aqui, ó, ó, 100% poliestireno, tá, virgem, ou seja, ele, ele não pode jogar água à vontade nele, que não tem problema, aí, vou mostrar aqui o processo que eu já fiz na, quase toda a cozinha, Mas você falou que ele não precisa ser pintado, mas os outros da casa, nós pintamos, só o claro, Não, é, não, não tinha necessidade, porque ele é bem branco, tá? Se a gente colocar ele aqui perto da cozinha, ele é um, ele é branco, branco mesmo, né? É, ele é mais, é, ele seria, essa cor, você deve que seria aquela sanca lá que você colocou, né, antes de você ter pintado, né? É, é a cor dela, branco, branco mesmo, então aí, é o seguinte, bem simples, olha aqui, ó, Como eu já tenho a base, a base lá no, no armário, ó, esse aqui eu tô usando, eu tô usando a cola PU, tá? Em cima, ó, bem prático, rápido, não tem que bater prego, nada, tá? É o, foi o mesmo procedimento que o pedreiro fez na casa também, tá? O mesmo procedimento que o pedreiro fez na casa, não solta, tá, pessoal? É bem resistente, aí agora eu vou colocar lá, só que, pessoal, olha o seguinte, Depois de colocado, você, é, você tem que vir aqui e vedar, tá? Tem que fazer a vedação com, com vedante, é, ó. Já tem a base, vai na frente da base, aí depois você passa esse vedante, aí fica... Pronto, aí, vem, também fica só uma linhazinha aqui, eu vou vedar aqui, pronto, acabou, aí não tem problema de água, tá? Não vai entrar água, só que essa vedação, pelo menos, você tem que tá checando ela, pelo menos uma vez por ano, Você dá um retoquezinho ali, é coisa bem rápida, assim, prisão, não vai ter problema de infiltração no seu, no seu gabinete, Se você quiser jogar, ó, lógico, não exagerar de jogar muita água, um pouquinho de água, pode jogar sem medo mesmo, pode, pode confiar, eu garanto. Hum, hum, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, eu garanto, ali já foi, de lá, já, né? Já, então, aí, tá tudo prontinho, tudo rodapé, aqui, eu coloquei aqui na beirada da geladeira. Amém? Não, gente. Aí, cara, ele, que eu falo. Ele fica com as gretinhas, tá vendo? Aí, depois você vem com o Unifix, veda, veda aqui e acabou, sem problema de infiltração. E outra coisa também, que quando nós falamos do valor aqui, gente, nós gastamos na cozinha, que foi 6 mil, gente, é os planejados, tá? Essa parte que o coração fez, parte dos planejados. Tem muita gente na dúvida se as pedras estavam inclusas nesse valor. Quem dera? Ai, quem dera, gente? Nossa, que sonho, hein? As pedras são muito caras, gente. Pedras são... Essa daqui é a ultra compacta. Qual que é o nome? Sibéria? Sibéria. Acho que é Sibéria, né? Ultra compacta. Mais uma vez, né? Falando aí pra vocês. Então, as pedras não estão inclusas nesse valor, tá? Foi só um negócio de madeira. Essa parte dos planejados armários, né? As pedras, gente, só elas, que tem gente também que perguntou, ficaram em 15 mil reais as pedras. Custou um rio. Um rio, né? Mas tá bom. São... Mas pedra é... Pedra é assim mesmo. Aquela pedra lá daquela pia do apartamento que nós compramos lá. Só ela, só foi mil e pouquinho. O que é que é que é o granito, né? O granito, né? O batuba, se não me engano. Mas é o bem mais baratinho que tem. Então, assim, pedra é que nós fizemos vários orçamentos aí. É por causa da quantidade, né, pessoal? Muita coisa, né? Então, tem aqui essa parte, né? Então, o pé ali e essa parte aqui foi muito, né? Bem grande, então, foi muita pedra. Então, por isso do preço. Mas, é... Fizemos, fomos aí na maioria das marmorarias que numeravam aqui. E o melhor preço foi esse. Nós encontramos. Mas também, eu, assim, coração também. Nós ficamos muito satisfeitos. Eu fiquei um bom tempo olhando pedra. O coração nem estava aqui. Eu já estava começando a olhar, né? Comecei a olhar, comecei a mostrar pra ele umas fotos, coisas e tal. É, decidindo, pensando. E aí, depois que ele chegou, nós fomos lá novamente. Olhamos, orçamos, pensamos e escolhemos essa. E, assim, gostei demais, viu, gente? Muito, muito satisfeita mesmo. Aí, ela, você podia pegar no acabamento polido ou não, né? Nós pegamos nesse polido aqui. Eu achei que ia ser melhor aqui, né? Ele marca um pouco, né? Fica as digitais assim, mas é bem prático mesmo de... De limpeza muito rápido. De limpeza muito rápido. É um paninho, porque o paninho já está limpinho. Não gruda, né? Como eu fiz aqui o que ele fez aquele dia. Do ketchup não mancha, tá? Esse esquisito aí de resistência e mancha. Ela é muito boa. Ao todo aqui, nessa cozinha, foram... Dois rins. Dois rins, que ficou... Do mesmo do coração. Ficou 21 mil. Não, mas é... Como eu não vi aqui, né? O que o coração fez aí. Nossa, e dentro dos comentários de vocês, tem gente que diz que... Ah, eu acho que ficaria aí uns 60 mil. Essa cozinha desse jeito, com esses detalhes e tal. Então, teve preço e variado. Agora, teve gente que falou que lá em Curitiba, não sei, ficarei por 15 mil. 15 mil, tá barato, hein? Barato, é porque eu fiz um orçamento da cozinha, ficou em 35 mil. É. Então, aí, ou seja, deu pra economizar aí. É, lógico, eu fiz só... Fui só um só. Mas, deu pra economizar aí 29 mil, né? É, o dinheiro das pedras e mais um pouco. O problema, que é... É, como eu disse, é o trabalho, né? É o acabamento. Porque esse acabamento, estilo proversal, ele é mais trabalhoso. Então, por isso, de ficar mais caro. O cara fazer, a probabilidade de ele estragar a peça é muito maior, né? Ou seja, ele vai... Pra ele fazer uma porta, uma porta ali, ele vai perder... Ele vai inutilizar quase que 80% do material. Porque ele vai usar só a bordinha e o meio ele vai perder ela, entendeu? Lógico, ele pode usar pra outra coisa. Mas, já não vai servir pro trabalho aqui da cozinha, né? Por causa dos tamanhos não batem. É igual o que eu tava falando no outro. Provavelmente, a pessoa que for fazer esse tipo de trabalho, ele deve tirar só essa borda aí, mas ele vai te cobrar a placa inteira. Ele vai te cobrar a peça toda. Porque ele perde aquele meio, esse miolo aqui, ó. Esse miolo, essa parte aqui, era o mesmo tamanho da placa que tá por trás, né? Só que esse miolo aqui, você perde ele. Você joga ele, você tira ele, né? Então, assim, o desperdício de material é muito grande, tá? É mais fácil dele estragar uma peça e aí ele perde muito material. Então, por isso que tem um trabalho mais caro. Ele é mais caro que se fosse uma porta lisa, né? Que é muito mais fácil de fazer. Então, por isso, às vezes, o preço é caro. Esse estilo de cozinha, de gabinete provençal, né? Olha o sol. Não dá pra ver o sol? Como que aumenta o risco? Ali, olha o sol. Muito bonito. Dá pra ver? Ali, o sol bonito. Vai ter que escolher se é tudo pra solver o sol. Olha o sol. Olha aquele sol bonitão. Hoje eu vou ser assistente. O coração saiu, pediu pra eu colocar essas batatas pra cozinhar, pra ele. Porque ele quer fazer um macarrão, gente. Aí aqui tem três batatas descascadas e aí eu piquei assim pra cozinhar mais rápido, né? Um, quatro pedaços. Nossa, porque é água demais, velho. A batata já tá cozida. Aí era pra salvar um pouquinho da água, gente. Acabou que jogou água fora, né? Eu vou fazer um macarrão diferente, vai ser... Ué, tá colocando sua cabeça? Fala aí como é que vai ser o macarrão. Hoje eu vou fazer um macarrãozinho diferente. Hoje nós vamos usar batata no molho do macarrão, né? Eu vi essa receitinha aí e achei bacana. Diferente do macarrão que a gente é acostumado a fazer. Talvez vai dar certo, vai ficar gostoso. Talvez assim, cara, você nunca fez assim não, né? Não, assim não. É, três batatas, né, gente? Três, mas eu acho que vai ser muito pelo tanto de macarrão ali, ó. Eu não vou fazer muito macarrão não, porque... Vai ser um pacotinho só de quanto é isso que tem? Macarrão é bom na hora, né, gente? Faz assim, ainda mais como vai ser desse jeito aí. Faz e já come, né? Aqui eu piquei uma... Aqui tá fritando o frango? Eu temperei ali rapidinho antes do coração chegar e já comecei a fritar, porque senão ia ficar atrasado. Fiquetinho de frango. Se perem só sal, pimentinha que eu friturei, joguei ali pra ele dar uma fritadinha. É, pode colocar bacon também, se vocês quiserem, né? Nós vamos fazer sem bacon, tá bom? Mas você pode fazer com bacon fritinho aí também, porque gostou. Então, vamos... Dá uma enxidinha, porque ela costuma dar uma grudadinha no centro aqui, ó. Aí, o coração falou que ia fazer esse macarrão, que o outro tá doido. Ah, faz macarrão, faz macarrão. Macarrão era pra sair domingo, mas não deu. Mas tá bom, né? Tá bom. Vai sair hoje. Então, vamos utilizar aqui, ó, 500 gramas desse macarrãozinho aqui, tá? Tá fazendo tudo? Será? É, vamos fazer tudo, né? A panelinha... Ai, então podia ter colocado mais água aí, ó. Então, vamos fazer ele todo. Vamos pegar mais pouco de água. Não dá, não? Eu gosto muito. Hã? Eu gosto muito, vai... É? Ah, fica pra janta, ó. Fica pra janta. Não dá nada, não. Quanto mais... Quanto mais o macarrão na hora, mas se somar também, né, Vinícius, a gente vai pra fora, não. Ó. Tô com medo da panelinha, que nós estamos usando a panelinha pequena lá, ó. Menininha, mas vai dar bom. Eu já tirei aqui o frango, já deu uma fritadinha. Aí, aqui, você vai colocar um pouquinho de azeite e dar uma fritadinha nessa cebola? É, depois a gente colocar aí, que frita. Porque esse aqui é o seguinte, os ingredientes, a batata, o requeijão, o creme de leite, vão bater no processador. E aí, depois nós voltamos o frango pra cá, com a cebolinha, um alho e o macarrão. E aí, joga todo o molho por cima. Eu não sei o nome desse macarrão, não. Deve ser o mesmo, que é o Alfredo Pasta aí, né? Você viu aonde, fazendo alguém fazendo? Eu vi esse vídeo aí no Facebook. Eu vou fazer esse negócio. E aí, vou comer um franguinho aqui. Um bom bom. Então, jogar um salzinho. Eu acho que já pode começar a fritar essa... Essa cebola. E aí, pra fritar ela devagarzinho. Vou segurar aqui, pegar um salzinho. E ligou? Tá ligado já. Jogar aqui a nossa cebolinha. Uma cebola picada aqui. Vou dar uma dourada essa cebola. Vou espremer aqui, pessoal, dois dentinhos de alho, tá? Deixa eu mostrar, na verdade, como tá a cebola. A cebola tá bem refogadinha, bonita. Vai ficar muito forte, tá? Só dois dentinhos, porque nós gostamos de alho mesmo. Então, tem que ter o alho, tá? Alho e cebola. Mas, assim, gente, né? O macarrão, assim, eu não gosto de colocar muito tempero, não. Igual o alho é forte, né? Tem que tomar cuidado. Porque como vai colocar creme de leite, aí eu não acho que combina, assim, esses temperão muito forte. Igual colocar muita coisa no frango. Eu nem temperei o frango com muito tempero, igual geralmente eu tempero, né? Porque o creme de leite, ele é delicado. Essa panela, na verdade, nós já desligamos. O coração desligou, porque ela continua quente ainda. Cebola tá refogadinha. Era só pra adiantar aqui o processo. Agora nós estamos esperando ali. Porque você vai pegar um pouquinho desse caldo pra bater a... É, pra bater a batata, né? Então, daqui a pouquinho, continua. Eu deixei o... Esse queijo, nós vamos comer ele com o pão. Hum? Irmão, o meu requeijão é com pão mesmo. Não vou botar macarrão nada, não. Tirado aqui. Na verdade, eu queria um pedaço dessa caldo. Ah, você já tirou o caldo? Já tirei, já. Ó, eu coloquei aqui dentro pra você pegar. Senão eu já separei. Então tá, aqui o caldo. Ó, separamos aqui, ó. Mas de qualquer forma, tá aqui, ó. Se precisar, tem mais aqui dentro. Um pouquinho do caldo do macarrão, tá? Você pode reservar aí ou o caldo do macarrão ou o caldo da batata, tá? Tá, eu vou... Deixa eu raspar aqui, que eu não tirei o macarrão todo, não. Acho que o macarrão aqui ainda... Vamos usar aqui o processador pra bater isso tudo, mas você pode usar o liquidificador, tá bom? Então... Vamos colocar a nossa batata. Opa, vou colocar a faca aqui. Não, e o coração tá comendo frango tudo. Quando terminar aqui, tá sem macarrão, sem frango, gente. Não vamos usar a batata toda, não, tá? Você fez as três batatas, amor? Ah, eu fiz tudo. Tava aí descascada, eu só piquei. É muito, né? É. Só duas batatas, eu acho que é suficiente, tá? É. O macarrão, quanto mais molho, melhor, tá? Então... Vamos colocar aqui um pouquinho da água. Depois a gente coloca mais. Mencionando aos poucos, né? Aí os creme de leite vai tudo? O creme de leite vai tudo. O creme de leite, vamos colocar ele todo, tá bom? Aí. Agora o requeijão, que eu acho que é muito, né? É, o requeijão. Esse aqui é o pote de 400 gramas, gente. É, poderia ser umas 200 gramas, 150 gramas, tá? Mas vamos colocar aqui um pouquinho generoso. É bom, né, gente? Requeijão. Nossa, como é bom. Bom, eu sou suspeita que eu amo tudo de leite. Eu amo requeijão. Então tá aí, aproximadamente aqui, 200 gramas de requeijão, tá? Nossa, que susto, nossa, que vai ficar. Tirar aqui. Ah, deixa eu tirar. Tirei. Agora vamos travar. Aí se quiser colocar até um salzinho aí dentro, né? Pra temperar. É, pode ser. Vamos bater aqui. Qual que é? No pulso? Não, bater mesmo. Bater mesmo. Você não travou, não? Uhul! Deixa eu tirar isso aqui. Aí você vai vendo aí a consistência aí. Se precisar mais água, você vai adicionando água, tá bom? Mas é melhor ele ficar mais consistente. Mais cremoso? É, mais cremosinho. Não muito ralo. Paradinha pra mexer. Tinha uns pedaços grudados aqui do lado. Pronto, acho que tá bom. Ó, não bateu... Ficou uns pedacinhos aqui de batata, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir isso aí. Mas a consist... Deixa eu colocar aqui. Mas é porque... Olha a consistência dele, ó. Ó, bem grossinha, tá vendo? Aí ficou uns pedaços de batata, porque o processador aqui não bateu muito bem, não. Ele tá com um pouco de pressa. No liquidificador bate melhor, tá? Aí no caso, essa consistência aqui, se a pessoa quiser bem durinha, ela coloca mais batata. Mais batata. No caso, né? É. Coloca mais batata. Viu, gente? Aí a consistência é que manda. Você já vai jogar aqui? Ou como é que é? O macarrão... Não, pode pôr o frango. O frango de volta. Eu tô esperando as coordenadas, né, gente? Aí, né? Aí o frango, depois o macarrão. Tô comandando, não. E a gente joga o molhinho por cima. Pronto, então. Vai lá. Faz aí o que você quiser. Tá ligado aqui? Tá, só que tá baixinho pra não queimar a cebola, né? Mas o óleo, gente... Deixa eu mostrar a cara pra vocês. Pera aí. Eu deixei no baixinho, né? Porque a cebola e o óleo já estavam dourados. E agora? Vamos jogar o nosso macarrão, né? Ah, eu achei... Ah, tá. Então, é como eu falei. Vocês podem colocar bacon. Pode adicionar alguma outra coisa aí, né? Ao invés de dar aquele saborzinho mais... Amapurado, né? Tem problema pingar aí, não? Tá. Aí, gente. Vamos lá, o nosso macarrão. Hum, gente. Dá aquela mexida. Até o menos moscado, eu acho que fica bacana se quiser colocar. Um monte de macarrão. O macarrão rendeu, né? Mas também é só esse aqui, tá, minha gente? Não tem mais nada, não. Vai ser esse macarrão aqui. É, só o macarrão, gente. Não precisa de mais nada, não. Tá perfeito. E agora, vamos colocar o nosso molhinho, né? Hum. Molha lá com pau, hein? Olha que delícia. Ó. Perfeito. Aí, lógico, né? Nós não vamos tirar da panela, né? Vai ficar aqui na panela. Mas você pode colocar numa vasilha, tá? Numa travessa. E se você colocar o bacon, você vem com o bacon bem torradinho por cima, tá? Daquela enfeitadinha que vai ficar chique, Bala. Ou aqui, no caso, mesmo se quiser jogar um parmesão. É, também pode ir. Ó. Prova aí o sal, né? Pra ver, né? Se precisa. Porque como colocou o creme de leite, né, gente? Pra ver. Aproveita aí. Hum. Pode colocar mais uma pitadinha de sal. É. Pode colocar mais uma pitadinha de sal. Porque esse sal aqui... Ficou bem sem sal, né? Ele não salga muito, né? Ó. Uma pimentinha do reino, tá? Não pode faltar, né? Ô, gente. Uma noz moscada também cai bem. Aqui, como não temos o bacon, né? O bacon dá aquele sabor mais forte. No caso nosso não tem bacon. Eu acho que uma noz moscada aí... Mas tem? Tem. Não tem noz moscada, não. Estrobonópolis tem que ter. Eu tô sempre fazendo estrobonópolis, né, gente? É o rato favorito das crianças. Bom. Raspa com cuidado que essa pelotinha vira e mexe, ela cai na panela. Um pouquinho de noz moscada. E aí tem parmesão aqui, ó. Que a gente coloca um pouquinho também porque tá bom demais. Ô, gente. Esse macarrãozinho aqui, ele é perfeito aí pra você. Aí, não falei? Eu falei. Eu falei. Você caiu aqui dentro. Tá bom, tá bem. Chaguinha. Deixa eu lavar lá. Ah, já aproveita que você tá com o ralo na mão. Toma o parmesão. Se esse aqui não der, tem que... Pra você fazer, gente. Isso aqui, à noite, pra você receber uma visita. Você tá doido. Isso aqui é bom demais, viu? Vou ralar aqui nesse fininho. Mas depois vamos colocar ele mais grossinho, né? Eu lembro desse queijinho aqui. Quem ama, gente? Lá no restaurante lá do Olive Garden. Eles vêm com queijinho. Só que eles vêm. Nós não achamos. Um negócio igual esse aqui, ó. Tipo isso aqui, gente. Com queijo lá dentro aí é só roda, né? Com queijo lá dentro aí eles vêm... Quem souber aí, onde compra, onde encontra esse negócio pra comprar, avisa nós aí. Porque nem lá nos Estados Unidos nós não achamos. Tá? Agora vamos... Ó, nesse aqui, ó. Ah, mas eu acho que é porque ela não procurou muito. Se quer... Ó. Olha aqui. Pra ralar o queijo é uma maravilha. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Não é bom nem comer isso. Ó, se você põe aqui numa travessa bonita e chama aí aquela pessoa que você não gosta dela pra comer, ela vai falar assim, é, essa pessoa é boa mesmo, hein? Mas você não vai misturar esse, não? Não, deixa assim. Ah, não vai misturar, gente. Olha. Então tá. Tá um chebão, viu? Então vamos comer. Agora é só comer, viu, gente? Ai, não ia misturar. Resolveu? Não misturei. Agora é só comer. Só comer. Vambora, então. Ser feliz. Quem aí tava doido pra esse macarrão sair logo? Eu. Hum, tá aqui o prato? Mamãe, this is thick. Hã? This is thick. Papai fez. Papai fez com muito amor e carinho pra vocês. É o teste, né, pessoal? Tem que fazer o teste, né? Gente, tá caindo chuvinha, gente. Eu vou comer rapidinho aqui porque eu tenho que levar o Adria ali no dentista ali. Então, deixa eu provar aqui pra vocês, tá? Prova aí e fala se tá. Servido, pessoal? Façam aí o teste, tá bom? Chame aí seu vizinho. E vocês me digam se gostaram. Pessoal, ficou bom. Ó, a primeira vez nós estamos fazendo esse macarrão, tá? Então pode ser feito alguns ajustes aí. Depois nós vamos tentar incrementar ele mais. Na verdade, o coração comprou o bacon, né? Que é a pressa aqui e aí a gente resolveu pular o bacon. Porque ia demorar um pouquinho mais, né? Hum. E aí? Tá gostoso, Cauã? Tá legal, gente. Vem, Adria. Vem, Micaela. Tá uma delícia, viu, pessoal? Minha roupa da chuva. Então, isso aí servido. Eu vou comer ali porque eu tenho que sair, tá bom? Até mais, pessoal. Eu peguei um pouquinho. Fui lá e peguei mais um pouquinho, viu, gente? Tá bom demais? Com mais um queijinho. Nossa, tá perfeito, viu, gente? A benção de Deus aí pra nós, ó. Que belezura. Minhas plantinhas agradecem. Gente, o pezinho de laranja aqui, Cam, tá todo cheio de flor ali, ó. Isso aqui não vai dar pra ver, não. Tá cheio de florzinha. Não sei se elas vão cair, né? Se vão vingar. Porque o outro pé de laranja ali atrás, as flores caíram. Porque estava muito ventando muito por aqui. Uma benção, graças a Deus. Estou achando que está chegando a época de usar aqui fora. Mas, assim, de ficar mais fácil, sabe, gente? De usar aqui fora. Porque nessa época, assim, de seca, muita poeira. A gente não vence, sabe? Com a poeira aqui fora. Aí eu não uso muito. Estava usando lá dentro. Agora começou, assim, a chuva. Está chovendo hoje. Caiu uma aguinha esses dias pra trás aí também. Nossa, que maravilha, viu, gente? Aí ameniza muita poeira. E daqui a pouco começa, né? Realmente, as águas, né? Chuva todo dia. Daqui a pouco assim. Eu acho que setembro ainda é... Seca ainda, né, gente? Mas esperamos que chova, pelo menos... Mesmo que espaçadamente, né? Mas que chova um pouco mais. Pra gente ter menos poeira por aqui. Nós demoramos pra começar aqui. Atrasamos. Porque eu tava limpando o que for, gente. Limpei tudo. Lavei a varanda, né? Lavamos aqui. Limpei essa bancada toda. Daí, até que começa aqui. Eu até falei assim. Vou limpar só essa frente aqui. Depois, na parte da tarde, a gente lava do lado de lá. Mas aí, como já tava lavando aqui, né? Água a ser aqui. A gente já foi pro lado de lá. E aí, o coração teve que sair. Eu fiquei terminando. E... Enfim. Mas é assim mesmo. Aí, depois, quando tiver fechado tudo aqui, né? Aí vai ficar mais limpo, né? Daí, dá pra gente usar à vontade aqui fora. Quase terminando já de lavar minha loucinha. Tá filmando? Tá. Tá filmando? Gente, eu vou ensinar vocês a fazer um coração bem bonito. Peraí. Ensina também, mãe. Vou te ensinar. Presta atenção. Ó. Me deu uma creme muito bonita, não, Gemma? Não, não. Ah, mingou. Mas essa semana saiu um coraçãozinho até bonitinho, gente. Eu postei lá no Instagram. É pro papai. Meu coraçãozinho mingou. Gente, você tá parecendo um... Um bicho. Meus coraçãozinhos estão meio tortos, com rabinho. Tô parecendo um girino. Um girino. Você quis fazer um girino, né, amor? O que é um girino? Peraí que eu vou fazer outro. Agora é o meu. Agora é o meu. Ó, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos praticar, vamos praticar. Tá pegando, amor? Filma aí, ó, gente. Presta atenção. Presta atenção. É assim, ó. Você vai fazer outro girino? Só sai girino nessa... Aí, tá vendo, gente? Ó, Adria. O que é girinho? Girinho é o pirotinho e o sapinho aqui que fica na água, assim. Adria, tá difícil, gente. Ah, não, viu? Mas eu vou conseguir. Amanhã eu vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Tomar um cafezinho aqui que eu já botei minha farda. O coração já chegou e já tá saindo de novo, gente. Não para esse homem em casa. Hoje eu vou trabalhar de Uber. Ele mora do carro. Quer esconder do papai, vem pra casa dele. Né, Adria? Agora eu vou lá pra casa dos meus pais. Vou ajudar a mexer no quarto dele que vai reformar. Depois eu vou no restaurante, comer, esconder de nós. Tá achando que o papai quer ficar na rua, não é? Servicinho ruim lá agora. Morre. Pode mais, né, fazer. Leva máscara, né? Leva máscara. É um mofo, gente, que tá lá no quarto, né? Aí vai espelar as paredes. Arrancar o reboco todo. Nossa. Deixa eu dar o papai. Mas também ele vai começar agora, gente. Vai, né, vai fazer aos pouquinhos, né? Vai fazer aos pouquinhos. Peraí, Adria. O pessoal tá lá escutando você bater. E aí vai... Aceita o cafezinho, gente? Aqui já é café da tarde. Aqui é cafézinho maroto. Limpei já a cozinha lá de fora toda. Aí tá dando uma limpada aqui. Falando nisso, eu tava falando com o coração ali. Sobrou ali uma madeira dessa branca. Não tem mais aqui, não vou precisar mais na cozinha. Tava pensando, vou fazer ali o armário, aquilo ali na dispensa. Ele não é dispensa, né? O que é aquilo ali? Um louceiro. Um louceiro ali do coração. Ali vai fazer um armarinho lá no fundo também. Ou eu uso pra fazer um armarinho, ou se não, um sapateiro. Ela tá querendo sapateiro, né? Pra colocar lá no nosso quarto. Eu acho que é melhor fazer... A sapateira dá certo. Mas eu tô querendo contar uma coisa aqui. O pessoal acabou de passar lá na rua. O que? A vaquinha passou lá. A vaquinha assassina. Gente. Vaca miserável. A vaca tirou um tiro atrás do coração. Ontem ou de ontem? Foi ontem cedo? Foi ontem. A vaca entrou aqui dentro. Entra aqui dentro, né? Entrou, né? Oh, meu Deus. A vaca entrou aqui. O coração foi tocar as vacas, gente. Só que a vaca tava com bezerrinho. Né? Aí ela... Você não percebeu, não? Você nem incititou? Não, porque eu toquei uma. Eram duas vacas e dois bezerros. Eu toquei uma, ela foi de boa. Aí eu fui tocar a outra. Eu toquei a outra. Deu uma invertida no meu larvo. A vaca que boteu pra fora. Eu só vi o coração de bagacerco. Começou a engarranchar na cerca. Eu só vi o coração. Nossa, eu já tava engarranchando na cerca. Deixa eu ver se dá pra pegar aí. Dá, dá. Dá. Aí, gente, eu vou. O que que dizer? Calumbo. Olha aqui. Desgrama da vaca. Oh, vaca da miséria. Eu levei um susto. Falei assim, uai. As vacas estavam no canto lá já. O coração passando de bagacerco. Ela se engarranchou assim. Eu só olhei assim. Falei, eu acho que o coração tava precisando de uma ajuda. Mas é bem que não era cerca de aranfarpar. Senão eu tava enrolado. A vaca correu atrás de mim. Eu saio igual a bala. Não, e na hora que eu fui te ajudar ali, que eu falei assim. Toca até que eu serve de cá. Ela tava me encarando. É, numa época. Me encarando, eu pensei assim. E eu já tava longe daqui de casa. Eu falei assim. A porta do Rony tá tão fechada. As duas portas. Se ela correr atrás de mim aqui, eu vou ter que dar um tiro lá pra casa. Que não tinha jeito de eu entrar ali na casa do Rony. Não, ela tava fechada. Foi o coração. Perigoso por causa dos meninos, né? Os meninos, às vezes, não vão querer tocar. A gente não deixa, né? Se a gente ver. Mas já viu, né? Que o menino corre atrás mesmo. E ela veio, menino. Mas foi por causa dos bezerros dela. Os bezerros estavam com ela. Ela tava de bezerrinho, né, gente? Aí a vaca fica na arisca mesmo. Isso aí é qualquer animal, né? O pessoal quer ter, quer criar. Quer ter a criação. Mas não tem um espaço pra criar, sabe? Se ali, se ele pode criar duas vaquinhas, quer ter dez. E a gente já falou com o pessoal. O pessoal não tem jeito. Eles largam ela solta aí. E aí elas ficam pastando por aí. Tem o portão, sabe? Mas às vezes a gente sai e não fecha o portão, né? E foi bem na hora que... Nós entramos, nós chegamos. Nós entramos. É que ia sair de novo. É, eu ia sair. Aí deixou o portão aberto. Eu deixei o portão aberto. E aí, nisso, elas estavam aqui perto. Quando a gente vê que elas estão aqui, a gente corta lá e fecha, né? Mas elas não estavam. Mas elas ficam pertinho aqui. Agora você aprendeu. Fica esperto, né, gente? Fica esperto. Viu o bezerrinho? Fica esperto. Nem passou na cabeça. Fica esperto também com o portão. Mesmo que a gente vai sair de novo, você tem que a gente fechar o portão, né, gente? Vai sair de novo, abre de novo. Mas é porque, como o coração... Nós chegamos nós dois na academia. Daí a pouco ele ia sair sozinho. Aí fica mais difícil. A gente já deixa o portão aberto, né? Que aí ele passa. Ai, ai. Um instantinho. Faz parte também, né, gente? Faz parte. Eu dou muita sorte que o coração gosta de... Gosta de cozinhar. Então, assim, eu fico lá. Doida pra ele assistir essas receitas diferentes, né, gente? De vez em quando a gente envia, entendeu? Quando parece uma coisa diferente, a gente envia. Que é uma pessoa animar e envia pro fogão. Tava bom o macarrão, né, filho? Tava espetacular, né, Adria? O Adria comeu dois vezes, gente. Tava indo pro dentista. Arrumou o aparelho, colocou mais apertado. Tá doendo a boca? Acertou. É, mas tava uma delícia o macarrão. Espetacular, viu? Dá pra fazer também com vinho branco. Eu acredito que deve ficar muito bom também. Ali na hora que tá refogando a cebola, pode colocar um pouco de vinho branco, deixar reduzir. Depois que reduzir um pouco, aí você joga o frango. E aí continua aquele mesmo processo ali. Porque o vinho, ele dá um pouquinho de acidez. Eu coloco o vinho no molho Alfredo. O Calma tava doido pedindo molho Alfredo. Aí o coração falou, o papai vai fazer o macarrão um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. É diferente, mas é a mesma coisa. Só o furo da batata. É, mas espetacular. O requeijão também, né? É o requeijão. Gente, maravilhoso. Pode fazer aí. E aí você também, se quiser acrescentar mais alguma coisa, no caso, quiser temperar bastante, né? Cogumelo. Cogumelo. Ai, pode fazer de vários jeitos, né? Maravilhoso. Adorei, amei. Eu nunca tinha feito com batata assim e requeijão. É, deu um... Pode fazer de novo, né, gente? Pode ficar a vontade de fazer de novo. Depois eu quero chamar o pessoal pra vir jantar aí. Fazer uma calzão na chapa, hein? Chama o Rony Valéria, a Vanessa... Um rachatona pra cá. Ai, eu amo, gente. Ô, gente, vamos finalizar aqui. O coração já tá saindo e eu também tô indo fazer outras coisas aqui. No corre. Terminado de dobrar aquela roupa ali. E tô trocando a roupa de cama das crianças ali. Já é um pouco tarde, mas tô nos afazeres aqui dentro. Vamos finalizar por aqui. Mas até o próximo, se Deus quiser, tá? Espero que não demore. Esses dias ficou sem vídeo aí. Mas é porque nós távamos focados em outras coisas. Resolvendo outras coisas. Esse início de vídeo aí, do bate-papo que a gente fez aqui, foi um outro dia. E aí a gente não conseguiu continuar, finalizar, né? O vídeo aí pra liberar. Então esses dias ficou sem. Mas esperamos retornar aí com tudo vapor, se Deus quiser, tá bom? Começar mais projetos novos. Vídeos. Projetos novos. Vídeos, comidas diferentes. Eu tava falando, coração, vai rapidinho. Da gente pegar umas receitas, né? Do pessoal mandar algumas receitas e a gente fazer, né? Ah, teve uma pessoa que mandou outro dia. Eu queria que a gente fizesse uma receita. Eu printei, eu acho. O Brasil tem tanta comida diferente, né? A pessoa falou assim, nossa, eu queria que você fizesse essa receita. Eu queria saber se fica boa pra me fazer. Eu acho que eu printei, mas tem que ver ali na foto ali. Fazer porque aproveitar ali fora ali e fazer umas comidas diferentonas ali pra nós ali. Ai, delícia. É? Então é isso aí, pessoal. Vou lá que eu tenho que trabalhar. Amamos marido no fogão. É. Até o próximo dia. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.